A resposta é que eu vivo de milagre Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei que vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só neste lugar O medo pede a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar à paz Que excede todo entendimento Quem vem de fora Não entende Como é que estão de pé Como eles conseguiram A resposta é que eu vivo de milagre Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz A resposta é que eu vivo de milagre A resposta é que eu vivo de milagre Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Como tudo que Ele faz A resposta é que eu vivo de milagre Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Como tudo que Ele faz